Uma prova de resistência e equilíbrio emocional O treino da corrida de 12 horas organizado pela BSB Assessoria Esportiva atraiu vários atletas de Linhares A maioria disputou a corrida 12 horas realizada no quartel do 38º Batalhão do Exército em Vila Velha Homens e mulheres passaram pela prova de fogo nos corredores do shopping Pátio Mix A prova que começou na noite da última sexta-feira foi até amanhã do sábado Antes do treino fechado, os 18 participantes já haviam feito uma simulação preparatória No ano passado, fizemos a ultramaratona das 12 horas do Exército, lá em Vila Velha Com isso, a gente sentiu a necessidade de fazer um treino teste, porque são 12 horas correndo Então, no ano passado, a gente fez um simulado em volta da Praça 22 de Agosto Percorremos essas 12 horas, tinham alguns solos e também tinham quartetos E ao final do teste, a gente viu que foi muito bem conduzido, que foi muito bacana, deu tudo certo A questão de hidratação, as estratégias começaram a ser montadas As trocas de qual componente da equipe ia acontecer Então, dessa forma, a gente conseguiu obter esse êxito Mas por que um treino dentro de um shopping? Na verdade, é um ambiente mais controlado, né? E onde promove uma maior visibilidade da equipe e dos atletas, né? A equipe treinada pela BSB se prepara para mais uma edição das 12 horas no 38º Batalhão do Exército A competição será no dia 12 de dezembro Depois do bom desempenho da última prova, quatro quartetos e dois solos fazem parte da equipe deste ano A gente tem o solo e tem os quartetos O solo não tem jeito, eles vão ter que correr 12 horas Não que eles vão correr 12 horas consecutivas Eles fazem as pausas para poder alongar, relaxar, se alimentar, ir ao banheiro, tomar um banho, caso seja necessário Até por conta de assadura, então tem toda essa questão Os quartetos, eles vão revezando, aí vai de acordo com a condição física de cada um Tem quarteto que é um pouco mais forte, então de repente eles vão revezar de 30 em 30 minutos Aí tem alguns quartetos que o pessoal está iniciando por agora Então vão ser uma hora mais tranquilo, treinos de uma hora mais tranquilo Então essa é a logística do próprio desafio